Depois de assinar os termos de posse dos novos ministros, o presidente Michel Temer pediu um minuto de silêncio em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia. Em seguida, falou sobre a decisão de ampliar as atribuições da pasta da Justiça, que agora passa a ser Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob o comando de Alexandre de Moraes. A questão, especialmente da questão penitenciária, ela ultrapassou as fronteiras terrestres, mas especialmente as fronteiras jurídicas dos Estados Federados. Isto impôs a necessidade inafastável do ingresso da União Federal nessa matéria. Na Secretaria de Governo, assume o deputado federal Antônio Embaçaí. Ele vai coordenar a pasta responsável pela articulação política e pelo diálogo do Poder Executivo com o Congresso Nacional. O diálogo é fundamental com o Congresso Nacional. Foi o que nos permitiu, ao longo desse período, praticamente encaminhar as quatro reformas inaugurais e fundamentais para o Brasil. E esse diálogo, eu tenho certeza que o Embaçaí fará com a maior tranquilidade. O presidente também promoveu a criação de duas novas pastas por meio de medida provisória. O Ministério dos Direitos Humanos e a Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem status de ministério. A mudança na esplanada já ocorreu, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para ser transformada em lei definitivamente. A Secretaria-Geral da Presidência vai abrigar também as secretarias de Administração, Comunicação e o cerimonial da Presidência e ficou a cargo de Moreira Franco. Se trata apenas de uma formalização, porque na realidade o Moreira já era ministro desde então. Agora ele vem, na verdade, acrescido de outras tantas tarefas. Nós estamos trazendo da Casa Civil para a Secretaria da Presidência a parte de imprensa e comunicação. Estamos trazendo também a parte do cerimonial para integrar mais, do ponto de vista operacional, essas ações. E nós estamos criando, como eu digo, uma Secretaria de Assuntos Estratégicos. No passado era até o Ministério, para que nós possamos ter uma produção de conteúdo mais eficaz. Luiz Linda Valois, nova ministra dos Direitos Humanos, vai ser responsável pelas políticas públicas de promoção e defesa dos direitos das minorias, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoa com deficiência, da criança e do adolescente e do idoso. Ela fez um trabalho na Bahia, no Judiciário da Bahia, começando lá no primeiro grau de jurisdição e percorrendo todas as instâncias judiciárias e deixando uma marca que ganhou aplausos. Luiz Linda Valois disse que a Frente dos Direitos Humanos vai promover a inclusão. Mas eu vou dar tudo de mim, até a minha vida, se necessário for. Eu darei por um Brasil melhor.